Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta e no vídeo de hoje continuando com a nossa série de Dinosaur Simulator, né? Que vocês estão pedindo bastante, estão apoiando a série. Estou aqui com o meu querido amigo, convidado novamente, Nerd House, a presente. Salve, salve galera, aqui é o House. Bom, hoje eu estou com um herbívoro ainda, né? É o Euoplocepalos. Mas é esse dinossauro aqui dessa vez. Estamos chegando já no que? Qual é o próximo? Vai ser o Brachiosaurus e depois o Alossauro. Brachiosaurus tem gente pedindo aí nos comentários, então estamos chegando lá. É que um dia ou amanhã mesmo, se vocês quiserem, eu já posto outro vídeo amanhã e deixo nos comentários se vocês querem mesmo outro vídeo. E não esqueça de entrar no canal do Nerd House, que ele também vai fazer com o Tiranossauro. Então, colar que você vai gostar pra caramba. Então, bora lá, House. É isso aí, eu estou aqui embaixo já conversando com a galerinha aqui, ó. Aí, entrei. Entrei. Olha, apareceu um negócio do lado ali de emoji, que legal. É, então, é isso que eu ia falar pra você. Tem menu, packs e emojis. Olha que legal, cara. Legal, gostei. Muito legal, cara. Como é que é que eu bato aqui? Eu sou tipo um anquilosauro, House. Clica no emoji, se você ver que legal. Emoji. Olha, mano, minha careta. Minha careta sim, mano, ó. Que da hora. Muito legal, gostei, gostei. Qual que bebe? Água mesmo? É só você chegar perto da água e mirar o mouse ali, né? Tem que ficar bem pertinho da água. Verdade. Grandão aqui, mano. Qual que é o... Que ruge? Ruge? É o... Tem vários, né? Tem o R, tem... Ó, o pessoal me achou aqui, o pessoal me achou aqui. É o R, G, o E... É, o pessoal me encontrou aqui. Que outro T-rex. Oi, amiguinho. Eu tô percebendo que a boca é do personagem México, quando a gente come agora. Ah, e a gente deixa pegadas, o inscrito acabou de falar aí, ó. Que a gente deixa pegadas quando anda. Ixi, mas só no gráfico no talo. O meu não tá deixando pegada, não. Coitado do inscrito. Ele tava no chão, o spinner chegou e mordeu ele. Coitado. Passei, mano. O que que significa esse DNA 1? DNA 1 é quanto de DNA você tem. Quando você tem uma quantidade de DNAs, você pode usar pra comprar, desbloquear uma skin nova do dinossauro. Entendeu? Ou essas coisas. Ah, então eu zerei. Só explicar pra galera aí. Eu tô com uma conta nova aqui no Roblox, galera. É Nerd House BR, tá? Aquela lá, aquela outra lá. Eu deletei porque tava bugada. Ele tem, na verdade, não. Aquela outra tá aí, mas não funciona mais, galera. Ela tá muito bugada. É. Eu tô aqui numa prainha, sabe? Uma prainha? Eu tô vendo um tiranossauro, mas ele tá parado. Ele tá ali atrás. Não é eu, não. É filhote, mas tá parado. Você rugiu agora? Não. Eu tô aqui com uma galerinha aqui. Tem um... Acho que é um sarcosuco, sei lá que diabo é isso. Pede no chat pra galera te colocar no pack, no grupinho. Eu acho que já colocaram. Chegou um convite aqui. Deixa eu ver então aqui. Olha o tamanho daquilo ali. Isso também é ali, galera. Sei não. Ah, é os inscritos. É os inscritos. É, galera. Olha todo mundo falando de mim aqui, mano. E aí? Ih. Nossa, achei um monte de herbívoro. Azulzinho. Aquele que você tava no outro vídeo. Eu vou pegar aqui, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Ó, vou colocar aqui. Escrever. Oi! Pronto, acabou. Fechou. Todo mundo sabe que sou eu. Eles tão falando de mim com eu atrás deles sem saberem que eu tô atrás deles. Eles tão falando ali. Ah, agora que me viram. Agora que me viram. Bom, eles tão de carnívoro, cara. Eles tão bichos perigosos. Vou falar um oi aqui pra galera. Cheio de amigos aqui. O pessoal invade o servidor como sempre. É isso aí. Isso aí. Tá certo. Tá certo. Eu tô... Cara, que legal esse lugar. Viu? Ai, céu. É. Mais pra frente, quando desbloquear todos os dinos, que vai demorar um pouquinho, a gente podia fazer caça e caçador aqui, hein? Pode. O pessoal falou também pra fazer a família tiranossauro. Você queria saber? O pessoal comentou isso. É, família tiranossauro também é uma boa. Mas a gente tem que crescer, né? A gente tem que crescer, né? Virar adulto. É, a gente pode continuar o save, né? Podemos. Pode, pode. Dá pra fazer assim. Olha o pessoal falando tututu. Um beijo pra todo mundo aqui, galera. Você viu? Vai, acho que vai. Aqui, ó. Você viu aí? Nossa. É o próprio meteoro se chocando, velho. Eu cheguei naquela base lá, que eu tinha falado que é onde eu fiquei. Lembra que a gente se escondeu? Que você teve seus filhotes e eu tive... A galera aqui, ó. Adoro seu canal, sério, tututu. Cadê o House? Mas o mundo tá aqui também, hein? Você não tá aqui, não? Tô aqui, ó. É você ali chegando? Eu sou aqui, ó. Eu aqui. Eita, o que aconteceu? O quê? É você de vermelho? Ah, eu fiquei juvenil. Ah, é você aqui? É. Então, deixa eu falar aqui pra você um oi aqui pro House, ó. Oi, House. A galera só vê que é você. Eles não sabem, não? Eles não tão vendo o meu nome? Não, não dá pra ver que você não tá no pé aqui. Ah, é? É. Manda aí, então. Como é que manda? Só você escrever no chat pra galera. Ih! E te comer aí, hein? O boco foi você. Não, fui eu não. Eu não tô clicando com o direito, né? Com o direito que come. É com... É. Não, não. Você aperta o topo de colocar, né? Pra bater, como sempre. Tá, eu tô... Eu não tô... Tô com... Tô clicando pra coisa, não. Ah, tá certo. Pra comer, não. Nossa, você é muito grande, House. Meu Deus! O interessante é que o jogo não para de atualizar, né, House? Tá sempre melhorando. É, muito da hora, cara. Muito legal. Eu tô tentando comer as águas aqui. Não tô assim, ou não? Cuidado pra não me morder, moça. É a tampinha no esparra. É a tampinha no esparra. É a tampinha na sua perna, quebrando sua perna. Ih, vai tá aumentando a água. Eu quero comer. Eu não consigo comer porque tá debaixo d'água. Ah, eu vou procurar uma comida. O escrito aqui, o Tiner, o Tiner aqui, o que tá com o piteiro azul. Nossa, deu medo. Não sei que ele é um bicho aquático. Ixi! Caraca, mano! Ixi! Vamos pro lado. Vai direto pra montanha. Vai direto pra montanha. Ixi, como é que eu faço pra subir? Aperta aqui, aperta aqui. Fica apertando o quê? Você vai subir e vai descer. Fica apertado o quê? Aí você... Nossa, subiu rápido, né? Subiu. Caraca, eu nem vi, mano. Nem muito menos eu. Nossa, pegou todo mundo desprevenido, velho. Menos o piteiro. O piteiro é de burro. Ele sai voando. Olha, virou tudo uma neblina, velho. Sim, eu tô com fome! Pessoal, deve tá tudo desesperado. Eu tô morrendo de fome. Tô com 50 de fome, cara. O céu desse jogo, os caras são bem ligeiros, né? Os caras colocaram o céu desse jogo que acho que é um wallpaper, ó. De nuvem. Aperta aqui. Nossa, olha que dinossauro, galera. Olha, tem um... Olha, tá descendo a água, tá descendo. O nome do meu T-rex é Lindalvo. O meu do meu dinossauro é... Dinossauro Aquilosauro. Ah, não. O nome melhor, quero o nome melhor. Você tem que... É... É... Ah, deixa eu descer tonto. O meu é o Lindalvo. Lindalvo. Então o meu vai ser de audiência. Não é Lindalvo porque ele é lindo. É lindo. Ah, deixa eu dar um pouquinho. Ali, ali, ali. Eles querem alguma coisa no chat para os inscritos saberem, ó. Sou house. Vixe, mano. Sai daí, sai daí. Ai. Sai correndo, sai correndo. Nossa. 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 Fala que é você, eles não sabem. Ele sabe sim. Começou falando, deixa ele. Ele tá no meu pé aqui. Cade. Que loucão, mano. É um cachorrão. É um lobichomem. Caraca, que bichão, velho. E esse dinossauro de três cabeças? Então, é ele que eu falei, ó. Nossa, que top. Caramba, cara. Olha que bicho da hora, velho. Eu tô tentando achar uma comida para mim. Eu tô realmente precisando. E eu não tô achando moitas, cara. Não sei o que tá acontecendo. As caras falaram, deixa ele, senão não vai ter vídeo. Pode zoar, galera. Pode brincar. É, com certeza. Que é para a gente se divertir. Vocês estão participando. Entendeu? Apesar que eu queria muito que todos os inscritos participassem. Mas, infelizmente, é possível. Não é possível, né? Próxima vez eu vou entrar aqui. Mas não vou aceitar ir para o pack, não. Aí eu vou começar a catar a galera. Eles estão ouvindo, hein? Eu quero ver a galera adivinhar qual o Dino que eu vou estar, velho. Nossa. Aí eu quero ver, hein? Os inscritos aqui, nossa, fica tudo mais fácil, né, Raul? Se eles não fossem assim... Se eles não soubessem que é a gente, meu Deus do céu. Nossa, tá cheio, né? Ia dar uma confusão. Já daria. Aqui tem um pintinho aqui que é ser meu guarda. Meu Deus do céu, mano. Que vídeo feio. Tá de comer ele, velho. Ele não vai conseguir se... Olha lá o emoji, velho. Ó, tem vários emojis, ó. Hoje eu estou apaixonado. Ah, que da hora. Ah, que legal, cara. Gostei muito desse emoji. Muito legal isso, pessoal. Isso aqui é um... O que é um Langer Bird? Ah, não vai ficar aqui. Vou cozinhar. Ih, hoje eu estou feliz. Eu sou um bosta, meu irmão. Cocô. Ah, eu vou procurar comida. Nossa, não é de rica. Nossa, tem sangue aí, ó. Tem sangue? Eu estou vendo um montão de coisa que o Langer no chão parece uma rave. Parece que teve festa essa noite, né, Raul? Tem uma rave enorme. E olha aqui, ó. E esse aqui é o... Esse aqui é o bichinho azul sem nome. É de quem? Nossa! É verdade, parece que teve rave por causa das pegadas, né. Pisou ali, tá matando... Ih, matou! Olha, o Langer é bom, a gente está subindo de mim. Parece um boidinho, ó. Ó o que eu vou fazer com ele, ó. Ficou ele. Virei. Nem não deu pra dormir. Ah, não posso dormir, já estou 100%. Ah, ele subiu de mim e falou, go, go, go! Ah, eu não consigo correr com ele aqui. Tem que ter todo mundo de cima agora. Sobe em cima de mim, sobe em cima de mim. Dá pra subir? Não dá, eu sou muito grande, eu sou muito pequeno. Eu não consigo abaixar? Eu não consigo. Aperta Z, aperta Z. Não consigo correr. Ah, ah... Não dá pra subir, não dá. O Pintinho consegue. Ó o passarinho dormindo de lado. Meu Deus do céu. Ai, ó, aqui tem uma... Eu sou o único herbívoro daqui, não. Eu sou... Tem ainda o Bracossauro aqui, ainda tem outros ali. Nossa, mas esse... Esse bicho vazou, mano. Que delícia! Tem um árvore. O que que é isso? Como que você subiu aí, Raul? Eu sou bolado, filho. Pega o emoji do rei, pega o emoji do rei. Ai, minha servia. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Aqui é entrega. Eu sou o Orn Carteiro. Aqui que entrega o quê? Aqui que ele tá falando de carteiro. Gente, aqui é entrega. Eu sou o Orn Carteiro. Olha a minha mochila. Olha a minha mochila dele. Que top. Nossa, esse cara é muito foda, velho. É o T1 Flash, cara. Um salve pra você, velho. Isso é foda. O T1 também é o T1. O T1, 22, 33, 34. Nossa, esses caras... O MC Brinquedo 12. Todo mundo, cara, que tá aqui. Vocês são foda, cara. É, isso aí. Vocês são fera mesmo, cara. Valeu mesmo aí. É isso aí, galera. Sempre que tiver vídeo aí, eu e o Esparto, a gente... O Esparto, eu não sei como que... Acho que você não avisa, né, Esparto? Não, é porque eu não tenho horário fixo, né, Raul? É, verdade. Mas mesmo assim, galera, é... É, se eu tiver avisando no Twitter, é que o Esparto vai tá junto. Então dá pra ver. Então segue eu lá no Twitter lá, galera. Sempre que tiver vídeo de Roblox, tanto no Dinossauro Simulator como nos outros minigames, eu vou mandar uma mensagem lá no Twitter, partiu o Roblox, certo? E me segue lá no Twitter que é muito importante. Se tiver uma gravação do Roblox, eu mando a mensagem lá e vocês vêm pra cá pra nós jogar. E aí, coitado, olha aqui, mano. Olha aqui, ele tá triste. Agora ele tá feliz, eu cheguei perto dele. Ele tava triste, o G-Game, ele botou a carinha triste, ele tava longeão. Não, fala pro... Ah, coitado. So... Sobe em mim. Mim? E nossa, comeu o bichinho aqui, ele veio parar aqui, ó. Sobe em mim? Quem é isso aqui que sobe você, hein, Raul? Ah, pequenininho. Ah, bem, aí. Ai, sei que eu tô com... Com a cara de felicidade. Calma, cara de felicidade. É, felicidade. É, UOU! e aí não sente sozinho e aí tá meio sério olha lá ela olha o ovão cara o tamanho de ovo nossa nossa isso aqui vai me render uma comida no oeste o ovo do espino o ovo de espino que galera que da hora e eu tô com medo dos filhos na cima e morder a gente ele vai nascer e vai sair captando velho eu vou ver imagina do eu tenho dó do espiteiro e da galinha ele vai eles vão nascer e vão sair captando Ó, eu tô 94 já já, eu vou botar um monte de direcção. Eu vou levar o ovo dele ali, pera, pera. Aê, aê. Aê, aê. Ah, é Natal, eu sou o ajudante do Papai Noel. Não, eu tô conseguindo, esse ornitomimos é muito top, mano. Na moral, velho, na moral. Esse cara é foda. Que da hora, cara. Eu sou o ajudante do Papai Noel. Eu não acredito que eu tô passando por isso. Ó, eu tô 98 já, hein, já. Vou virar adulto já. Vou surtar meus rex por aí, meus rexinhos. Ó, ó, ó. É agora, agora. Cê vai ver, esse filhote vai nascer e vai nascer um monte de bichinho azulzinho. Girando, 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 girando. Girando, girando, girando. Nossa, é difícil de fazer. Quantos porcento, quantos porcento já tá? Sim! E vai virar gigante. Virei! Nossa, que grandão, cara. Boa, aperta Z agora e bota. X, X. Nossa, dá um chute nesse seu novo aqui. Ai, 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 ai. Ai, só botei um? Não, aperta X de novo. Aieee! A Mamãe T-Rex. É a manada que o pessoal falou, cara. Aieee! Mamãe T-Rex. Olha, é o Indominus. É aquele do Firatinho. Deixa eu dar um pouco nele. Ele morreu. Ah, pode comer ele, aproveita e comi ele. E nasci, ai fiquei grande, fiquei grande. Tô adulto. Vou botar meus ovos. Acho que ele deslogou, né? Não, acho que ele vai pegar outro Dino. Ó, vou botar meus ovos aqui. Olha lá, galera. Ih, chutei meu ovo. Meus ovos, sei lá, mano. Eles são muito estranhos. Faz aquele barulho de tampa de garrafa, sabe? Aham. Ai, caralho. Ah, o pessoal tá botando ovos, ó. É a área dos ninhos. Esse bichinho aqui, ele é estranho. Acho que ele tá bugado. Porque tá faltando metade do corpo dele, ó. Esse pintinho aqui, ó. É igual os ovinhos dele. Ele já é adulto, velho. Ai, caralho, mano. Que lindo, cara. Que lindo, mano. Que lindo. Olha o dragãozão. Dragãozão, vem comer uns filhotes. Comeu meu filhote, mano. Ih. Ixi, o bicho vai pegar, hein. Cuidado, hein. Ih, matou seu filhote. Vamo aqui. Olha aqui. Olha o barquinho ali, cara. É o barco de Napoleão. Napoleão. Meu Deus, esse inscrito tá surpreendido, mano. Da hora, da hora. Ah, pode pular. Ai, eu vou morrer. Tá caixando. Ai, agora eu pulo. Barquinho. Parece que não serve pra nada, hein. Que foda, Raul. Da hora. Bebi uma água aqui. Aproveitar aqui. Não encheu, né. Não dá pra te roubar ele. Não dá. Apesar de eu ser um barco, o migra vai falar... Ah, é uma vida, olha. É um barco. Que da hora. Tô quase 100 de água já aqui. Aí, bebi tudo. Eu sou o quê? Talassomedon? Talassomedon. Acho que é a skin do Megalodon. Megalodon. Do... Do Mosasauro, né. Pode ser também. Pode ser. Ó, mais um inscrito aí. Timur14. O Tio Flash. Todo mundo aqui dormindo. O Vidan. VidanHeadshell. Galera, velho. Uhum. A galera mesmo. Vamos ver aqui. Nossa. Não, sério. Tá quase todo mundo já. Tá quase 100% cedo dominado, cara. Só dá nóis aqui, pi. Vou mandar um oi pra galera aqui. Tem que ter educação. Mesmo em vídeo, a gente dá um oi pra galera. Porque esse é um vídeo de entretenimento. Ah, tá aqui. Nasceu. Meu Deus, que bicho feio, mano. Esse ratinho do Azulzinho nasceu também. Desce aqui, desce aqui. Onde tava o barco. E aí. Olha, o JVKSH dele sempre tá nos vídeos. Sempre entra. JVC. Lembra? Tinha JVKHS. E? Vem cá. Corre! Tá todo mundo comendo meus filhotes, mano. Comeu um. Matou um. Vamos lá. Vambora filhotes. Vambora sair daqui. Porque aqui é só uma índole. Tô me zoando. Tô zoando. Ih, muito sorte não vai. Como é? Como é que a parte pra eles ia ser? C? Não sei. Esses ícones que tem aqui, será que... Não, eles param. O que será que? Olha que da hora. O sol tá seguindo aqui, ó. Eles não tão seguindo muito. Nossa, que da hora esse efeito de sol, velho. É aí que eu tiro minhas prints. Eu não perco tempo. Olha que legal, meus filhotes, galera. Que bicho maluco é esse? Que foi? Que foi? Vem aqui onde tava o barco. Tá, tá. Tô indo. Tô chegando. Tô pulando aqui que o sol, ele sou muito gordo. Nossa! Que da hora. Ih, ele sumiu. Tô aqui. É uma amarela? Não, era um fóssil. É um esqueleto. Ah, a skin de foto é uma amarela aqui. Da hora. Que legal, cara. Tem um aqui. Tem um, parece... Eu esqueci o nome desse dinossauro amarelo que tá aqui. Eu esqueci o nome dele. Aquele ali é amarelo, tá vendo? Uhum. Um rio. Esqueci o nome dele. Nossa, é muita gente. Muita gente. Ah, ali tem um buraco. Ah, olha ali. Esse aqui é um buraco que eu ficava antigamente. Legal que todo mundo deixou os filhotes pra trás. Os meus já eram, os meus rios. O meu tá lá. Deixa eles... É a lei da vida. Tem que aprender com a vida. Os meus pais nunca vão conseguir ensinar como a vida vai te traçar. Você bota o outro só uma vez? Não sei, cara. Deixa o pessoal aí responder isso a essa pergunta, né? Ok. Eu vou entrar... Sabe o que vai virar agora? Uma churuba, Hal. Sabe por quê? Hum. Porque eu vou entrar num buraquinho bem pequeno. Para com isso. E vou gritar. Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto! Vai começar! Podemos sim! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Obrigado a todos esses pessoal que tá acompanhando aí, que entrou aqui no servidor. Ó, vocês verem aqui. Todas as pessoas aqui são inscritas. Tinha um pouco mais, como vocês viram, né? Mas agradeço a todos, tá? Pela participação. Dá o meu carinho. Claro que em outros vídeos teve outros inscritos que participou. Eu tenho certeza que eles queriam estar aqui, né? Porque a gente tá gravando meio tarde. A gente até se surpreendeu, né, Hal? Pelo horário, né? É verdade. Estarem aqui. Porque agora são quase meia-noite, 20, né? Mas... Porque hoje é sábado, né? Então tem que... Os pais eles deixam, né? Os jovens ficarem jogando até mais tarde. Mas é isso. Obrigado quem deixou o like. Por favor, divulga o canal, né? Do Spartan aí pra gente crescer. Chegar a 100 mil logo, logo. E também divulgar. É isso aí. É o canal do Nerd House que tá fazendo Roblox também. Então vai lá, acompanha a série dele. E dá uma bronca nele e você avisar algo de errado. E cobra dele esses vídeos aí. Que você tem que cobrar pra ele fazer. Então, obrigado a todos. Vejam o link na descrição do vídeo do House. Que eu vou colocar o vídeo dele aqui. E se inscrevam no meu canal, tá? E do House também. E vejam minha página do Facebook e meu grupo na Steam. Já que como alguns não devem ter a Steam, então vai lá na minha... Ita. Eles vão se matando. Fechou o servidor, eu acho. É foda isso. Mas então, pessoal. Vai lá na minha página do Facebook. Se puderem, tá? E curta a minha página. E se quiser falar comigo por lá, pode falar que eu respondo, tá? Então é isso. Então valeu. Falou. Até mais. Um salve a todos os meus amigos aqui. Falou. 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 Falou.